Oi, sou o Zouto Tecnico de Vinícius Bergaminho, tudo bem com vocês? Olha, quem nunca ficou sem pastagem na propriedade, não é verdade? Faz o seguinte, trabalha com volumoso alternativo. Silagem de milho, silagem de cana, capiaçu in natura ou em silagem. Junto com esse volumoso, você pode estar servindo um sal proteico energético, um sal proteinado, até mesmo uma ração. Desejo sucesso para vocês aí na propriedade e até a próxima. Boi saúde, pecuária inteligente. Orgulho em pertencer ao agro. Boi saúde, pecuária inteligente.